Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Vem pra moto 2 já, realmente. Realmente. Todo mundo no processo, né? Não, você tá zoando, velho. Morreu de novo. Corre, corre, nem fura vocês aí. Corre! Você tá falando sério? Ih, rapaz... Tíbia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, Roleta. Quest Game, High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins, temanualmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de Tíbia do momento. Bem-vindo ao Phoenix OT. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com o sistema de Forge e Ties totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Maluquinho! 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 É o meu primeiro W gordo assim, wei. Nunca he entrado no W gordo. Sempre eu vou atropelar, wei. Vem, 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 vai! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Pendejo, o que aconteceu? O que aconteceu, gordo? Você pegou e foi para o outro lado? Havia muitos bichos ali, daí eu ia descer por baixo para ir, mas aí você voltou e tomou na parede. Também muito na parede. Nossa, eu tava sem Blast, cara. Nem fudendo, mano. Peraí, deixa eu puxar os bichos aqui. Sério? Não, bata aí. Vem, bata aí. Ah, é. Ah, nem fudendo, japa. Nossa. Problema, deixa eu ver. Nossa senhora. Nossa, eu vou tocar de capa. Eu não tenho capa, peraí. Nossa, eu quero perder 500 KK, 160 KK. Não, não, não. É carinais. Olha lá, olha lá. ого que sempre está dostando. Vamos lá. Nós vamos lá waar ee. Um rado. Um rado. Tom. Ah, eu morrei, eu morrei, minha Zlokki, minha Zlokki, minha Zlokki! Não sei, tá bom! Não sei, tá bom! Solado, solado, solado! Solado, 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 solado! Solado, 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 solado! Solado, 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 solado! Adivinha, adivinha, adivinha! Veio o Axe! O Axe? Caralho, vai tomar no cu, Guilherme! Vai tomar no cu! Mano, eu acho que tem uma bag aqui Tô nem zoando Ó lá, ó Não fiz, bosta! Quer olhar uma live aí? Olha o horário, dessa vez eu que dei look 23 Ah, nem fudendo, mano Pelo menos isso, velho Obrigado, obrigado, obrigado McFullo Oh Uuuuuu Huuu Oooooooooo Boiiiz! We did it! Holy shit dude Holy shit dude We gotta fuck another beer man For this one man Hey guys man, wait a minute I don't think I'm going to take you better I don't think I'm going to take you É um ataque decente, mano. Nem trapa aí ou se desconcebe, mano. Se afirma, mano. Cara, essa porra é massiva? Merda. Nem levei a sério o ataque. carai tu pts montado como é que eu vou tomar o pente mas acho que eu vou morrer aqui me chamou agora os dois ficaram em mim ah players os caras quer me puxar tá trancado já eu to trapadaço eu nem levei a sério o ataque tira uma lição de prisa ai né pra despreze porque você não conhece ai carai meto stank aqui eu to eu to falando com os caras do TS aqui já já avisei olha os caras são muito horríveis como é que eu tomo ataque disso tira blackjack está com caixas bônus agora sempre que um usuário par de level ele vai receber chaves de caixa bônus que podem ser usadas para abrir caixas bônus existem 6 caixas bônus disponíveis e elas são bloqueadas a cada 20 levels a primeira é disponível a partir do level 1 a segunda a partir do level 20 e as outras do level 40, 60, 80 e 100 acesse agora link na descrição e as outras das 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 Tchau, tchau.